Música De Maria já na quadra, Neguinho rolou, vai bater pro gol GOOOOOOOL Do Pato Futsal Pra delírio da torcida do Pato Campeão brasileiro, jogada ensaiada, Neguinho, Dêmeri, um leve toque dele, Filipinho A bola foi na rede do goleiro João Neto, vários ângulos pra você ver o gol Sobra indo com o Thiago Alveda, jeito que ele gosta, proteção Felipe Forraiz, recebe, vai tentar o giro, bateu Pro gol Golaço Um golaço, olha lá, Liga Nacional 2019 Dele, dele, Thiago Gouveia Eu falei, ele é pivô Raiz, recebeu e girou e meteu lá no ângulo Indefensável para o goleiro João Neto Que belo gol dele, voltando depois de muitos dias afastado do futsal Ele, Thiago Gouveia, foi lá comemorar com o torcedor do Pato Ah, realmente, há 39 gols, lá vem Jaraguá, vai bater pro gol 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 Do tetracampeão brasileiro E tem nome e sobrenome Artilheiro Gé do Jaraguá Canhotinho na bola pra vencer o Hulk Você revê novamente, Nicolas pra Gé Artilheiro, artilheiro, não pode dar no espaço Se de um lado o Pato tem, tem ele Thiago Gouveia É, deu Troca passes Boa bola, vai bater pro gol Gol Do Jaraguá Eu falei, o homem, o homem é a esperança de gol do torcedor catarinense Lá da região litorânea de Jaraguá do Sul Faz a festa, o torcedor ligado na tela e você revê por vários ângulos o gol dele Gé Lá vem Jaraguá, a chance do gol da virada Richa de gol do Jaraguá Bola na rede dele, richa de camisa número 12 Recebeu, recebeu ali do João Guilherme E na perna direita, que não é a forte dele, de chapa Colocou no canto, você revê a bola, ainda beijou o poste Esquerdo do Tom Azul, que foi morrer no fundo da rede É o vira virou, vira virou, tá lá no placar agora